Vai lá, não tem mais nada, só onde eu vou, vem, 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 vem E aí, 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 vem, 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 vem E aí, vem, 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 vem E aí, 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 vem, vem E aí, vem, 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 vem E aí, vem, vem E aí, vem E aí, vem, vem E aí, vem, vem E aí, vem, vem E aí, vem E aí, vem Tchau, tchau, tchau! Fala o nome! Filma aí, mãe, filma de novo. Tira a foto, William, tira a foto. Mamãe, quantia? Quantia? Vai, stop. Filma aí lá, filma a ótima lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!